Esse lugar tem vida, personalidade, alegria e carinho, com pleno de espaço, nem tanto o ritmo, com montanhas de seda e névoa. As pessoas podem se apaixonar. Ou encontrar amor, ou filmar, teatro ou qualquer tipo de coisa para inspirar. Rio, São Paulo e Florianópolis. Uma carta muito longa, 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 e falar com tantos brilhantes, pessoas brilhantes e felizes, mar, veja, cative, beleza, art, quaint. Quaint, old-fashioned, 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 very English, traditional. Tradicional. Coident. Artistic. 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 Eccentric. This is eccentric. Let's find out. Artistic. 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 por ser tão encantadora coletiva e tão disposta, tão solícita e amigável e amigável